A partir do momento que eu atraio o público qualificado, eu tenho agora que aumentar a temperatura dele. Como? Aumentando o valor, porque o preço não vai mudar, mas o valor pode mudar. Aí eu entro com a minha estrutura persuasiva. Então vamos lá. O que aumenta valor percebido? Vamos fazer um gráfico aqui, que é o seguinte. É o gráfico de uma venda. Como que uma venda acontece? Aqui é o tempo, aqui é o valor percebido. Gente, eu fiz engenharia, né? Então, pra mim tudo é um gráfico ou uma tabela. Vale percebido. Então olha só, olha como é que funciona. Toda venda é o valor percebido do cara, né? Até quanto ele pagaria. Toda venda tem o que eu chamo de V0. V0 é o quanto que essa pessoa chega já de valor percebido. Aqui é um zero, tá? V0. Esse V0 aqui é construído no marketing, através do conteúdo, através do vídeo do YouTube, através de como esse cara descobriu você uma indicação. Então todo mundo já tem o valor percebido mínimo, que é o V0 dele. Quando você chegou aqui, você já chegou com um V0. Cada um chegou com um V0 diferente. Tem gente que chegou com um V0. Pagaria qualquer coisa até mil. Pagaria qualquer coisa até cem mil. Pagaria qualquer coisa até vinte reais. V0 diferente. Tudo bem. Quanto mais você faz conteúdo, sem dancinha, quanto mais você faz conteúdo, maior fica o teu V0. Mas tem um limite. Porque não adianta você fazer o maior conteúdo possível, que o V0 não vai passar de um determinado valor. Não dá, porque é o tamanho do bolso do cara. Então não adianta exagerar. Você tem que fazer isso com critério. Todo mundo chega com um V0. Aí o vendedor, a primeira coisa que ele faz é o quê? É apresentar o produto. Então ele vai fazer algumas perguntas e vai apresentar o produto. Quando ele vai apresentando o produto, o que acontece? O valor percebido vai subindo. Nossa, é isso? Nossa, tem isso também? Pô, que legal. Caramba, não sabia e tal. Outlier. Apresentação do produto. Valor vai subindo. Valor vai subindo. Você já partiu de um V0. Só que agora eu estou fazendo o quê? Aumentando o valor percebido. Fazendo uma pressão para cima do valor percebido. Através de basicamente duas coisas. Quantas coisas? Duas. Gatilhos mentais, que a gente vai ver aqui. Gatilhos. E benefícios. A gente vai ver daqui a pouco também. Gatilhos e benefícios. Eu aumento o valor. Eu vou aumentando, vou aumentando, vou aumentando. Uma dada hora, eu falo o preço. Conrado, mas não é para falar preço antes? Não. É para falar preço depois de você aumentar o valor percebido. Depende. Se você for muito barato, você pode falar o preço antes. Mas aí é uma outra coisa. Vamos falar. Vamos colocar aqui o básico primeiro. E aí, digamos que o preço, ele está aqui. Ele está um pouco acima daquilo que o cara pagaria. Esse aqui é o preço. Só que não está muito acima. Se estivesse abaixo, o cara falaria, nossa, está barato. Agora, o preço está um pouquinho acima. Hum, cara, beleza, mas está um pouco acima. E aí fica aquele dilema. Então, está meio acima. Está meio acima. Caramba. Só que já começa uma briga interna. Com isso, o cara já começa a esticar o valor para cima. O valor, ele é atraído pelo preço. Ele é atraído pelo preço. Coisa muito barata. O que acontece com o valor? Hum, esse negócio não deve ser bom. O valor é atraído pelo preço. Coisa cara. O que acontece com o valor? Opa, esse negócio deve ser diferente. Deixa eu entender melhor. O valor é atraído pelo preço. Entendeu esse conceito? E aí, esse cliente vai começar a ter dúvidas, perguntas. As perguntas são conhecidas como... Na verdade, perguntas não são conhecidas como objeções. Algumas perguntas são objeções, tá? Mas, de qualquer maneira, é aquilo que pode atrapalhar a venda. Aí o cara fala, ah, isso não funciona no meu caso, não. Ou então, ah, vai demorar muito para dar resultado. Ou então, ah, eu tenho que fazer uma viagem. Meu dinheiro está separado já. Então, tem um monte de coisas ali que vão atrapalhar. Mas tem algumas dúvidas que podem atrapalhar também. Mas o cara te pergunta. Por exemplo, mas serve no meu caso que sou advogado? Sim, serve. A gente tem mais de 15 advogados dentro do outlier. Serve. Inclusive, tem cases de sucesso absurdos, assim, gigantes. Bom, serve para mim que sou uma empresa maior ou presa? Sim, serve. A gente tem a Anne lá, que é... Ela entrou faturando, acho que, 19 mil reais. Era ela sozinha. Agora ela já tem uma vendedora. Já está crescendo um pouquinho. Tudo entrou pequenininho. Sim, serve. Serve, sim. Então, começam as perguntas. Essas perguntas, elas tendem a diminuir o valor percebido. Porque a pessoa, ah, mas não é exatamente isso. Ah, não tem, não, não tem. Ah, queria que tivesse. Então, começa a mudar. Então, aí podem acontecer duas coisas. Primeira coisa. Isso aqui. Ou seja, a pressão das objeções foi maior do que os seus argumentos. Então, o valor construído foi destruído. Ou pode acontecer isso aqui. A maneira como você responde as perguntas faz com que o valor aumente. Ou seja, a pressão das perguntas, dúvidas, objeções foi menor do que os seus argumentos. Daí você aumentou o valor percebido. E não diminuiu. A pessoa que pergunta é ótima. Eu adoro quando a pessoa chega no final da venda e fala, cara, eu tenho algumas perguntas para te fazer. Eu falo, ótimo. Porque pergunta denota o quê? Interesse. Porque o sujeito que olhou e falou, ah, não vou comprar. O cara nem pergunta, ele não vai comprar. Ele não vai, tipo, não tem nenhuma chance de ele comprar. Você não tem nenhuma dúvida? Não, não, não tenho dúvida, não. Vamos comprar? Não, não, eu não quero comprar, não. Mas por que você não quer comprar? Não, eu não quero. Cara, eu não quero. Ponto, acabou, zero, fim. Mas o cara que fala, cara, mas deixa eu perguntar, esse negócio serve? Esse produto aqui serve para mim que mora em casa? A minha casa é ao ar livre. Tem muita coisa que fica exposta ao vento. Vai funcionar? Ótimo. Esse cara, ele está querendo comprar. Oi, som. Esse cara está querendo comprar, mas ele tem algumas dúvidas. É ali que o vendedor entra para os argumentos serem maiores do que as dúvidas. E aí o valor aumenta. Não, serve. Para o ar livre, serve. A gente tem um cliente nosso, que é uma fazenda, que tudo é o ar livre, a gente passou o produto, o cara já está lá há 10 anos, o produto é resistente. Pô, que legal, é isso daí. Pô, bacana. Opa, aumentou o valor. Ah, mas a minha região chove muito. Não, esse produto é impermeabilizante. Fica tranquilo. Pô, que legal. Bum, subiu o valor. Isso vai aumentando a probabilidade da venda. Os argumentos têm que ser mais fortes do que as dúvidas e objeções. É por isso que você treina o teu vendedor em quebra de objeção o tempo todo. Porque esse cara tem que ser bom nisso aqui. Porque as perguntas vão vir de qualquer maneira. É óbvio que vai ter objeção. A questão não é se tem objeção ou não. A questão é, o meu vendedor consegue quebrar essa objeção? Porque vai ter objeção. Não existe venda subjeção. Pô, pouquíssimas vendas não tem objeção. A maioria tem dúvida. Dúvida. Cara, mas sabe o que faz pra mim e tal? Aí que o vendedor trabalha. Entenderam isso? Então isso daqui é o que faz a venda acontecer. O valor aumentando. A imersão pra mim representa um marco. Uma divisão de mentalidade, mas principalmente de posicionamento. Eu quero agradecer ao Conrado por tudo que ele está fazendo em nossas vidas também. E eu recomendo muito, muito, muito. Vale muito a pena. Porque vai fazer uma mudança muito grande na nossa vida e na vida de vocês também. Ó, aqui é o Conrado Adolfo. O que é isso daqui? O que é essa loucura aqui? Deixa eu perguntar aqui pra essas pessoas. Uma coisa, vocês indicariam esse treinamento para essa pessoa que está aqui e se vai receber? Sim ou não? Sim! A maior pessoa, o maior nome do marketing digital venda do Brasil. Minhas unhas, receberei ele com um adorão. Minhas unhas, receberei ele com um adorão. Minhas, receberei ele com um adorão para você. Legenda por Sônia Ruberti